Convamo 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 そうですドラマイベントみたいな奴参加します イベントがあるんですけど27日から始まります そう水族館がめっちゃ水色で素晴らしかった 可愛かったです こんばんは あとありがとうございます こんばんは 今日も可愛いです ありがとうございます 水編みです 明日は幕張です 水編みは自分でできません こんばんは さあありがとうございます こんばんは そうです今日はいつもよりうちマッキーです でもなんかストーリーで見たら分かるんですけど めっちゃ髪伸びたとかまた言ってる うははは まだ言ってるけど メールに書きました水族館で何が一番可愛かったか メールに書きました水族館で何が一番可愛かったか 昨日より髪の経緯だけど 多分 こっちありがとう 発音もありがとうございます Obrigado Eu vou enviar a mensagem que está chegando Eu vou enviar Eu vou enviar a mensagem Então, é isso aí E o nome é Shachi? Bom dia. Hoje é a primeira vez que eu estou aqui, então eu estou aqui. Eu estou aqui, então eu estou aqui. Bom dia. Bom dia, eu estou aqui. Bom dia. Bom dia, espero que eu estou aqui. Bom dia, eu estava aqui. Não é tante alguma coisa... Eu vou deixar aqui. Eu vou deixar aqui. o final do 3 o o que é a uma a é é é é é é Essa é a sua casa. Essa é a sua casa. É uma casa em casa. Bom dia. Está muito feliz. Muito bem. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Obrigado Bom dia Hoje em dia Um dia Um dia E aí 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 Não, 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 não. Não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. 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 Compa'u. ニリコを食べました。 こんばんは。 皆さんは何を食べましたか? 夜ご飯は何を食べましたか? こんばんは。 さあ、ありがとうございます。 また焼肉。 また焼肉。 焼肉できてるね。 そんなことない。 いいな、かきフライ。 ヤバ、かきフライめっちゃ羨ましい。 かきフライヤバいなぁ。 かきフライ羨ましいなぁ。 かきフライ食べたいなぁ。 そば、そば。 レンコン? タコフライ。 え、美味しそう。 焼肉。 唐揚げ。 今月何回焼肉行ったか行ってみなさい。 まだ3回だよ。 まだ3回しか行ってない。 まだ3回だから別にそんなに行ってない。 行ってない。こんばんは。 まいたけの天ぷら。 えー。 珍しい。 私あんま食べない。 まいたけの天ぷら。 こんばんは。 え、3回も行ってるじゃん。 3回だよ。 3回だよ、まだ。 3回ってさ、別にさ。 3回だもん。 まだ3回だね。 でもやっぱり、なんかカルビだけだとほんとに芋種だから、ハラミとカルビを半々ぐらいで食べるのが一番いいです。 はい。 はい。 こんばんは。 ごちありがとうございます。 こんばんは。 スタローって何? スタローって何だろう? スタロー? なんだ? 焼肉1年以上行ってない。 それはね、行かなすぎだと思う。 こんばんは。 おうち焼肉3回なら普通なの? そっちのほうが珍しくない? え? 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 こんばんは。 うん。 制服の目。 私を見に、時間がない公園に来てくださると嬉しいです。 白米食べなきゃダメですね。 え?ロース頼んだことない公園焼肉屋さんで。 松尾もありがとうございます。 こんばんは。 いきみく白米言ってた。って言われてう。 白米がないとダメです。 白米がなきゃダメです。 um 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 Eu gostaria de fazer isso Eu acho que não sei Mas eu não sei Mas eu não sei 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 Euаковeta Eu acho que é isso que eu vou fazer agora, é que eu vou fazer agora? É que é o que você quer fazer agora? E? É, não é? O que é isso? A gente não tem nada. É... Eu não pensei. Eu não sei se você não tem nada. Eu não sei se você não tem nada. Eu estou com a língua. E vamos aqui. O que eu vou fazer isso? Eu sou eu sou ele porque não está no meio que você tiveram. Eu estou falando lá, não estou, porque eu estou comendo. Olá. Eu sou eu sou ele já, então eu estou comendo. Ah, eu estou comendo. oi 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 Por favor, se tiver comida não tem, se tiver comida não tem a mais falar se me... se me tem que isso tenha a gente não tem Meio que tá? 2個来たら正解です 手紙ありがとうございます デザート食べたくなりませんか なるか なるか お酒飲まないとわからないって まだお子ちゃまにはわからないって 言われてます ん 2個 それが正解です 僕もサイレンショップの前にある イメージ えー 確かに 確かにそうかも こんばんは 確かに ん Vamos lá. ''メールインスタと連帯させてるんやん'' えっ!? そういう機能あるんですか メールと連帯させるみたいな ジャジャリ酢のサータン飾らしたら しめしめていいんですっと しめ食べないこと言いません まだ言いません Tchau, tchau, tchau. 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 Você vai visitar mais um dia, mas é uma hora que você vai visitar essa show sama1. Amém! E aí E aí São a sua mochete né Udê-gá-sí-ró-tão-n Fá-gá-sí-ró-tão-n Udê-sí-ró-n Udê-n Fá-gá-sí-ró-tão-n ar Estou ciquìn pediatric banp durumos tercer partic În 1 Mike inaudió With much it inclusive dois todo são movimenta não é não só assim não aconteceu mas裂ar tipo poder Amém E aí E aí Isso mesmo Tá Down sovereignty Nesse então Tem que Tem que Tem que Tem que Essa é a mesma coisa. Bom bom. O que é que é isso? Agora é que não é? É, que não é melhor que eu Eu estou a de ver Eu estou a de ver Eu estou a de ver na mesa só que eu não posso Também não tem um pedaço em casa. Com quem não tem um pedaço. Muita. Você tem que ir atrás de casa, quando eu morro, quando eu morro de casa, eu morro com gana. Isso não é? E aí E aí A E aí E aí E aí E aí E aí E aí Não Gabriel Ah E aí E aí E aí E aí E aí E aí não é né全部水色 oi moco da minha miss terroINYGAI DEMBUM E aí Obrigado o dia de porém vó a dar um a assar atarei atsak Não é muito grande. Eu também também. Eu também também. Eu adoro que está começando. Então vai. É muito importante. É a frente com muito. e a pão m ii 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 e imã se ii ii Ah! Eu gostaria de estar aqui. Não tem alguma coisa? Não tem alguma coisa. A vida é a santa que você quer queira. A vida é a santa que você quer. Nessa coisa Então, todos os primeiros são os pais Todos os pais são os pais Todos os pais são os pais a minha música o que eu vou fazer, então que eu vou fazer não vou fazer não vou fazer se não é não vou fazer não vou fazer não vou fazer não vou fazer Não, 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 não. Eu estou falando pra fazer assim. Assim onde você deixa a escrever. Eu não consigo usar porque você deixa a verdade. Eu estou falando para ser muito bom. Eu estou falando na verdade? Eu estou falando para ser mais simples. É muito bem É muito bom É muito bom Também tem um roupa de morrer em casa Eu acho que é isso Tô indo para mim. Tô indo para mim. Tô indo para mim. E aí? O que é que está indo para mim? Já está indo para mim. Já está indo para mim. hein santa no isa na gura o toda a metade to Não, 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 não. Um? Vai pra você Vai pra você Então, há eu não tenho aqui Eljiru no fundo do mundo ninho da sua faça Da a sua corra, você perdeu Comeu em você, eu sei Como assim está, eu não tenho Como assim está, eu não tenho Então, bom E assim Se o senhor ainda não é óbito O que data é uma série de setes? É só não, nada, nada Não, nada, nada Não, nada Não, nada a lota gente olha só aí no porque com so far cut Jaoとかある すごくない e me貴族 já oそれ o 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 貴族 ouストーリーも完璧な a a 完璧 完璧いっちゃってる 完璧 完璧いっちゃってる こんばんは 壁もセットかと思った a このよく可愛いからこのソファンとこの壁も買っちゃうかしらねえ こわっ 怖い こわい インスタと x は何か使い分けてる インスタはなんかお出かけやとかそういうやつで x はなんか告知とか ブログあげたよーとかそういう感じの やつにしたい なって思うでメールはもうなんか x とインスター とかカッチリした感じなくてもうどうでもいいこととか てブログは何かあったら書く でも服選ぶときソワに合うかまず考える考えないわ まず増えに合うかなんて考えないわ 貴族じゃないのに貴族だよ 貴族だよ ストーリーにコメントしたすぎる エアコネストーリーにコメントの生きてとの子 一人だけ来てと 切ってよストーリーに返事 慣れたら質問箱とかして全然いい でも土日とかのがいいからなんでも何に募集すればいいの 韓国ドラマの見てサータンとこのチャレンジです チャレンジ1年生です ん ん ん ん ん ん ん ん 一人にコメント 返事みたいな 一人だけ 一人だけ女の子から来てて 返事来てるって思った 柔軟剤切れて新しいの買うけどオススメである えー ん え、じゃあちょっと、え、わかんない?でもなんか やり方もわかんなくて まぁ、わかんないんですよね ちょっとこの服チェリーセブンティーンっぽくないですか なんか私 っぽいよね 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 ね ね ね 意識高い そうそうそう 意識とかね で、これレモン風味なんて レモン風味のコーラなんだって びっくり て、ブレイン風味のコーラーのスペーマーマーのフィーマーのフィーマーの E aí A gente tá Né E só da hora E aí Corra de bom O que é isso? E aí E aí E aí E aí . 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 Ó E ó É 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 O que é que é isso? Não é que assim? É que não é que nem um jeito Tô boa noite Obrigado será que fica muito bem a gente não é gostoso não, não é essa mas não é só que não, mas não tem nada. Mas muito gostoso. É uma coisa que não tinha. A gente não tinha que ver, não tinha que ver. Mas é muito gostoso. Não sei. Não sei. Como é que eu estou com a fai? Eu estou com a fai. Mas não estou com a fai. Bom dia. Eu estou com o resultado. Eu estou com a colabora. Eu estou com o trabalho. Isso aí Mais Edirchen Amada 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 Mas vou ficar com o dia Eu acho que vai ficar com o dia Bom dia É um dia Eu já não sou Eu já não sou Eu já não sou Eu não sou Eu já não sou E o que eu vou botar. Não é um tempo. O que eu vou botar. O que eu vou botar. O que eu vou botar para bateria de bateria? Eu vou botar aqui. Eu vou botar aqui. Eu vou botar aqui. Eu vou botar aqui. Eu gosto muito de uma amizadeira de mohaka, tipo de amizadeira, mas um pouco de um alimento. Eu gosto muito de um alimento. Ahorita não se esqueça. oi chan são cembe chan vichar 16 chan a sugestão 16 chanete mas aqui um london chanamu não é Não teme-me sem. Mas como... Vão sites que não estão em casa... Temo de casa... Então tem time de casa... E tipo, eu tenho um pouco muito bom. Eu tenho um pouco de comer... Eu tenho um pouco de comer... Não tem algo de comer... Mas eu tenho um pouco de comer... Mas eu tenho um pouco de comer... Ai... Deve ter um pouco jackal. Isso aqui sempre temになります. Então, eu tenho um pouco de pequeno... Porque é muito comum, não é muito comum... Nãoita pra isso mesmo, mas... Eu tenho um pouco de pequenoinho. Pima, ele... Esse... Deve ter um pouco mais de novo... Deve ter um pouco mais de baixo... E aí Será que tem várias coisas que existem? Eu não gosto de vergonha Eu não gosto de beber nada, eu tenho 17 anos Tofu嫌いです Shia-chiです Shia-chiです Ua! Choco no苦. Vita choco é muito ruim. Vita é muito ruim. Saada é amado. Sim, sim. Saada é amado. Sim, sim. 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 Se você não tem um corpo que você haido? Qual é o meu corpo que você faz? Bom báiná. Você tem um estilo de sneaker? Não está, não está, não está. Bom báiná. Eu sempre tenho um estilo de presentes para você. Bom báiná. Quem você faz? Mas isso é muito feliz, né? E também o que você gosta de ser um animal? Eu acho que o restaurante é muito bom Eu acho que não é muito ruim. Linear. Não tem mais uma coisa da sua. Não tem mais que se pareça? Tu lua não tem mais que se pareça. Não tem mais caso. Mas é assim que se pareça alguma coisa. Não tem mais que se pareça. Não tem mais que se pareça. Eu acho que é muito bom. Ita huge. É chépreu no... ... 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 Submarine 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 Então, então... Puto... Ah, OKO E aí Já meio Como é? 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 CompreISH E aí Eu e a boa lera é a todos Obrigado É tipo de coisa É Koro-sukai como eu estou muito feliz Koro-sukai muito bem Como é? Obrigada E aí Mãe 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 Então,鈴木. Eu acho que eu não sei. 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 Como você não tem ainda? Gumi. Bom dia. Quais. Hanto, obrigado. oi 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 E aí eu vou falar com a minha mãe, eu vou fazer com a minha mãe. Eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso. Não é maravilhoso. Por favor, não é? Confiança. Confiança não é? Não é certeza? Não é? É? É. É. Oめ de ta. Oめ de ta sugi. Oめ de ta sugi. So na no? Sera na kattá. Sous go. 5月1日, comi, S. Sous go. Deu el da. Sera na kattá. Oめでたー! É muito bom! É muito bom! É, KOKOHA-chan! É! É! 最近会ってるよ。 Uh-huhła! 最近会ってるよ! 練習よく合うよ。 えぇ〜いいな〜! コアちゃんと一緒に出るの? 楽しまぁ〜! 楽しそぉ〜! 楽しみですね〜! 美容! こんばんは! え、知らなかった! Isso é muito bom! É uma cómodel! É uma cómodel boa! Bom dia. Acabou até a gente estávindo, né? Nós você queria saber com ele que eu disse antes de fazer nada, sabe? Eu acho que não estou a gente. Não estou a gente se... E aí O que é isso? Soco Soco, está certo Soco Olá! Não, não é? Não, não é? Não, não é? Olá! 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 Obrigado! 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 Sí,TV O needy 자기 horoim Congress Obrigado! 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 Amém. 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 o sr você está de trazer eu estou aqui e eu que nós se esteja te toca a isso o mesmo também é isso eu não estou a monta Nice Tchau, tchau. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Obrigado. ありがとうございます でツアーの頃には髪の毛もっと伸びてるかな このぐらいまで伸びててほしいです でもこのぐらいまで伸びてそう 何?飛行機乗る時靴何々ね 何何何何飛行機乗る時って靴なんかしないといけないの? 何だ 何何 星ありがとうございます すぐここに行ったら無理なんじゃないかな ビーフはチキンと聞かれたらどっちを選ぶビーフです こんばんは パスポートは必要ありません 飛行機は土足現金 初飛行機あるある えどういうこと?どういうこと? . 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 Uph! 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 AQ é sim, eu ia e victimar Não, não é? Não, não é? Não é? Não é? Como é? A gente tem que fazer isso. É? Atenção, por favor? É isso aí? É isso aí? É isso aí? Não é? Bonapá. Eu vou virar um pouco Eu tenho um pouco que eu não sou eu Es do ano que eu tenho Eu tenho um pouco Eu tenho um pouco Eu tenho um pouco Não é difícil, não é difícil? É difícil, não é difícil? Então, eu acho que isso vai ser um... É uma vez que não está mais capaz de deixar a lista. Deixam a palavra... Tchau 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 Day Tchau um pouco mais rápido um terno obrigado um terno um terno um terno um terno um terno Obrigado 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 Obrigado. 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 Não, não é? Não, não é? Obrigada Tchau! 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 Tchau!